Hoje o ComprecarTV traz para vocês o Toyota Etios, modelo já bastante conhecido do mercado brasileiro. Mas por que o Etios está aqui hoje com a gente? Com a recém-chegada do Yaris ao mercado brasileiro, a Toyota fez um reposicionamento em sua gama. E assim, ela extinguiu duas versões do Etios, a XLS e a Platinum. Assim, esse Etios que nós trazemos para vocês hoje, que é a versão X Plus, passa a ser agora a versão topo de linha do Etios, modelo aí que tem preço quase na casa dos R$ 60 mil. E o Yaris, assim, passa a ser o novo sedã compacto premium da marca, indo de R$ 60 mil a R$ 80 mil. E hoje no vídeo nós vamos explicar todos os detalhes dessa versão aqui, que agora é a versão topo de linha do Etios. A versão X Plus existe tanto na carroceria hatch, que é essa daqui, quanto na sedã. Detalhe interessante, que ela vem sempre equipada com o motor 1.5 Dual VVT. No caso da hatchback que nós estamos avaliando, ela está equipada com o câmbio automático de 4 marchas. Mas você encontra também com o câmbio manual de 6 marchas. Os preços são os seguintes. Com o câmbio manual, o preço parte de R$ 54,920. Isso com pintura sólida, porque se você acrescentar pintura metálica ou perolizado, o preço é maior. Esta daqui, que vocês estão vendo, que é automática, inclusive este vermelho é pintura sólida, tem preço inicial de R$ 59,960. Um detalhe interessante aqui da versão X Plus é que ela já vem de série com o programa de estabilidade eletrônico. Mas não traz itens como, por exemplo, central multimídia ou faróis auxiliares dianteiros. A versão X Plus traz alguns equipamentos, começando pelas rodas de liga leve, com os pneus medida 1.8560 com raio 15. A gente também observa o repetidor da seta no espelho lateral. Outro detalhe interessante é aqui a coluna B, com esse adesivo preto, que dá uma ideia de continuidade. A gente também tem um detalhe interessante aqui atrás, que é esse spoiler, na continuidade da carroceria. Na verdade é um defletor de ar, não tem muita função prática, mas ainda assim o visual estético dele é interessante. Nessa versão aqui, o Etios vem equipado com o motor 1.5 16 válvulas. Muita gente critica esse motor, diz que esse motor é um motor obsoleto, mas isso não é verdade. Isso aqui nós temos um motor bastante moderno. Isso porque ele tem duplo comando de válvulas, assim tanto as válvulas de admissão quanto as válvulas de exaustão são variáveis. Isso ajuda bastante, principalmente na questão de dirigibilidade. Outro detalhe interessante é que este motor tem o acionamento do comando por corrente, em vez de correia. Assim você tem muito menos manutenção. Além disso, a potência do motor varia de 102 cavalos na gasolina até 107 cavalos no etanol. O torque vai de 14,3 a 14,7 kgfm. Detalhe interessante é que quando a gente olha para esses números, comparando com os principais e mais diretos concorrentes, como por exemplo, o Onix 1.4 automático, ou até mesmo o HB20 1.6 automático, esses números não ficam muito longe dos números do Onix, ainda que os números sejam mais baixos do que o HB20. Assim, nós temos um motor de uma qualidade relativamente interessante no Etios 1.5X Plus. Ainda que o motor tenha uma tecnologia interessante, o senão do Etios é justamente o câmbio automático do modelo. Estamos falando de uma caixa com apenas quatro marchas. E isso nos dias de hoje é relativamente inadmissível. Isso porque câmbios de quatro marchas automáticos eram usados na década de 90. Assim, quando a gente olha para todos os concorrentes do Etios, ou nós temos câmbio CVT, ou nós temos câmbio de seis marchas. Dessa forma, o desempenho que poderia ser muito melhor aqui, fica prejudicado justamente pela caixa automática de quatro marchas. E a gente percebe bem isso, porque a Toyota, ao lançar o novo Yaris, tomou o cuidado de usar a transmissão CVT multi-drive no carro mais novo, que é exatamente a mesma transmissão que ela usa, por exemplo, no seu sedã Corolla. Outro detalhe que a gente precisa destacar é justamente a questão do porta-malas do Etios X Plus. Isso porque a única forma de abrir esse porta-malas é através desse botão de acionamento elétrico aqui na tampa. Isso porque não existe acionamento por porta-malas pela chave ou até mesmo um comando interno do carro. Com o acionamento aqui, nós conseguimos abrir o porta-malas. Aqui a gente já destaca uma outra coisa. Este tampão aqui possui apenas uma haste de sustentação aqui para levantá-lo. Geralmente nos carros nós temos duas. A Toyota deu uma economizada aqui. Outro detalhe também é que nós temos aqui apenas 270 litros. E por que apenas? Porque se a gente olhar, por exemplo, para o Onix, são 280 litros. Ou ainda o HB20 são 300 litros. Então como vocês podem ver, o Etios tem um porta-malas relativamente pequeno. Outro ponto que a gente também pode destacar eventualmente é que existe aqui, por exemplo, um puxador que facilita justamente para você fechar a tampa. Agora, que faltou um pouco mais de espaço aqui, faltou. Outro detalhe que a gente precisa destacar aqui no porta-malas do Etios é a ausência daqueles ganchos de fixação muito úteis para sacolinhas de supermercado. Também não temos iluminação, o que deve dificultar encontrar as coisas em locais mais escuros. Ainda assim, a gente precisa destacar um ponto bastante positivo que a gente encontra aqui sobre o carpete. O estepe. Isso por quê? Nós temos aqui um pneu 175-65-14. Ainda que não seja de mesma medida do pneu de rodagem, é um pneu que você consegue utilizar normalmente em velocidades normais do carro. Este aviso aqui de velocidade máxima de 80 km por hora está aqui apenas por uma questão de legislação, ou seja, força de lei. Mas esse pneu você pode utilizar normalmente não tendo a velocidade limitada a 80 km por hora, ou seja, a vida é normal quando você usa esse estepe em vez daquele pneu fininho que você, por exemplo, encontra no Chevrolet Onix. Agora vamos conhecer um pouco do Etio X Plus por dentro. Já de cara aqui na porta a gente consegue ver os comandos elétricos dos vidros, inclusive para os vidros traseiros. Porém o sistema One Touch só está disponível para o vidro do motorista. Também temos aqui na porta mais um porta-objetos, esse espaço aqui para garrafas e latas. Banco do motorista, a gente observa aqui a regulagem de altura do banco, que acrescenta um pouco mais de conforto. Temos ainda abertura aqui do bocal do tanque de combustível. Aqui na lateral os controles elétricos para trancamento e destrancamento das portas, ajuste dos espelhos elétricos e até mesmo um botão para desligar o programa de estabilidade eletrônico. Aqui a abertura do capô. O volante é aquele multifuncional que a gente já conhece, por exemplo, do Corolla. Deste lado temos os controles do som, do outro lado os controles do computador de bordo. Os bancos, ainda que não sejam forrados em couro, observamos aqui um tecido de muito boa qualidade, inclusive com uma padronagem mais bem acabada. Temos até aqui as costuras pré-espontadas, que dão um ar um pouco mais sofisticado. Aqui no centro do painel temos o rádio, ainda que não seja uma central multimídia, ele conta com entradas USB e auxiliar P2 e conexão Bluetooth para smartphones. Temos ainda o painel central e o ar-condicionado, manual de simples zonas. Quando a gente fala de porta-objetos, aqui na extensão do console temos dois porta-latas ou porta-garrafas e ainda um outro compartimento ali que serve muito bem para carteiras. Aqui no centro do carro nós temos o freio de mão, contornando ele nós temos dois pequenos porta-objetos e na extensão do console um porta-copos. Observação que esses dois porta-objetos que ladeiam aqui o freio de mão, eles não são muito práticos. Além deles serem muito baixos e muito fundos, vocês podem ver aqui o acesso a um parafuso de montagem do console dos dois lados. Se você colocar moedas aí e as moedas caírem nesses buracos, vai ficar um pouquinho difícil você conseguir pegar suas moedas ou qualquer outro objeto pequeno. Assim diminuindo a versatilidade do recurso. Também temos aqui um descansa-abraço útil em carros com transmissão automática, porém esse descansa-abraço é bastante simples e até um pouco fino, sendo um pouquinho desconfortável. De toda forma o recurso está presente. O que a gente pode dizer do interior do Etios X Plus é que ainda que ele seja bastante espartano, podemos caracterizá-lo como funcional. Falando aqui um pouquinho do interior do Etios, eu já vou destacar aqui o sistema de ajuste de altura do volante, não temos profundidade. Só que aqui nós temos um problema, pois quando você faz o ajuste de altura, você vê que o volante despenca, ele não tem uma mola ou uma contramola. Então você tem que fazer um pouco de força aqui e usar as duas mãos para colocar o volante na posição correta. Aqui também temos os controles do computador de bordo. O computador de bordo que traz aqui o painel centralizado do Etios. Aliás, isso aqui foi uma evolução ao longo do tempo, porque antes ele tinha um painel com ponteiro que era simplesmente horrível. Agora com o painel digital ficou muito melhor. E as funções do computador de bordo também são interessantes, são bem simples de serem acessadas. Basta você colocar aqui o controle para o lado. Assim, aqui nesse gráfico inicial que você vê aqui o consumo médio contra giros, você consegue ver aqui um outro que fala da autonomia do carro. Também tem o contra giros na parte de baixo. Temos aqui um gráfico de consumo, um que fala de mensagens, no caso de alguma anomalia com o carro. E por fim, um de configurações, onde você pode configurar algumas coisas, como por exemplo o relógio, idioma, indicador eco ou até mesmo reinicializar as configurações. Tudo isso é bastante simples e você tem o acesso bem direto aqui por esses controles. Até mesmo a função do trip é bastante prática para você ver o trip A, o trip B e até mesmo ajustar o brilho aqui do painel. Bastando pressionar a tecla trip e segurar e aí ele vai controlando aqui o ajuste do daimer, por assim dizer, e o brilho. Assim, tudo aqui é muito bastante funcional, muito simples de ser utilizado, sem gerar qualquer tipo de dúvidas ao seu motorista ou utilizador. E na parte de trás, como é que é que é o Etios X Plus? Já aqui na porta, a gente destaca um pequeno porta-objetos, que também serve como porta-latas. Temos também o acionamento do vidro elétrico. O banco segue a mesma padronagem do dianteiro. A gente destaca 13 encostos de cabeça. Ainda que o do centro seja um pouco menor, ele é ajustável em altura. Como vocês estão vendo, temos cintos de segurança de três pontos em todas as posições. Ainda que o central não seja muito confortável, porque a armação do cinto vem lá do teto. E isso aqui, vamos combinar, não é muito prático e nem mesmo muito confortável. Tanto para quem está sentado no centro ou até mesmo na posição ali ao lado. Ainda posso destacar aqui o assoalho traseiro praticamente plano. E por que praticamente? Se vocês observarem, temos um pequeno degrauzinho aqui no centro. Ainda assim, esta porção é reta, de modo que os pés das pessoas que ficam sentadas, tanto na posição do meio quanto nas laterais, têm um relativo conforto por conta de não haver aquele túnel curvo. Assim, a parte traseira do Etios é, digamos, um tanto quanto regular e satisfatória em sua acomodação. Sabemos que o espaço interno de um veículo é determinado, sobretudo, pela questão do entre-eixos do carro. Assim, no Etios, a gente tem 2,46 no entre-eixos. Se a gente comparar com seus principais concorrentes, como por exemplo, o Chevrolet Onix, que tem 2,53, ou até mesmo o HB20, que tem 2,50, a gente percebe que aqui o entre-eixos é um pouquinho menor. Agora, isso não invalida o fato de a gente ter até um bom conforto aqui. Isso por quê? Se observarmos aqui o espaço dos joelhos para o banco dianteiro, temos quase um palmo. Lembrando que o banco dianteiro foi ajustado para um motorista de 1,78. E temos também espaço para movimentar os pés. Até mesmo quando colocamos o pé para frente, a gente consegue apoiar bem as pernas no banco. Assim, o que a gente pode dizer aqui, que o espaço, ainda que ele não seja espetacular aqui no Etios, ele até que é relativamente bom aqui atrás. Um detalhe interessante que vale a pena ser destacado no interior do Etios é justamente o porta-luvas. Como a gente sabe, os porta-luvas geralmente abrem de cima para baixo. Só que aqui o desenho que a Toyota fez deixou o porta-luvas um pouco mais para cima. Assim, quando você abre a tampa, vocês podem observar que ela não necessariamente bate nos joelhos de quem vai à frente, deixando assim um pouco mais de conforto e um acesso melhor ao porta-luvas. A gente também pode observar um espaço bem interessante aqui dentro, capaz até de acomodar uma bolsa feminina de tamanho médio. Outro detalhe interessante, nós temos uma tampinha aqui no canto, que quando você abre ela, o sistema do ar-condicionado consegue refrigerar o interior do porta-luvas. Assim como nós podemos ver, ainda que o Etios seja um carro de uma proposta relativamente econômica, tem soluções bem inteligentes e que foram bem pensadas pela Toyota. Agora é hora da gente fazer aquele teste dirigindo o Etios como a gente já padronizou antes. Primeira coisa que eu já vou destacar aqui é a falta de regulagem de altura do cinto de segurança. Isso não permite aqui um ajuste muito confortável do cinto. Também a falta de ajuste da profundidade do volante também não deixa assim uma coisa muito confortável. Ainda assim, digamos assim que o ajuste aqui no geral acaba sendo regular. Dando partida aqui no carro, a primeira coisa que eu quero testar é justamente a capacidade de manobra do carro. O carro vem com direção com assistência elétrica, portanto a gente espera uma direção leve. Vamos lá ver o que acontece. Os espelhos laterais têm um bom ângulo de visão, eles são muito bons, mas nessa versão aqui do Etios nós não temos nem sensor de estacionamento e nem câmera de ré. Então você tem que ficar bastante atento aos espelhos e principalmente ao espelho retrovisor na manobra. O que a gente já pode destacar também é que a capacidade de manobra do Etios é muito boa. É bastante fácil manobrar o carro, o carro é pequeno e isso ajuda bastante. Agora nós vamos lá para o nosso teste tradicional de tachões. Eu vou alinhar o carro aqui com os tachões e vamos ver como é que ele se comporta, como é que a suspensão dele se comporta. Vamos passar nos tachões. Indiscutivelmente temos uma suspensão extremamente consistente. Solamento acústico também é bom, não escutamos nenhum som agudo nem nada do tipo. E a suspensão mostrou bastante resistência, o que denota um carro muito bem adaptado para as condições de uso no Brasil. Agora nós vamos para o nosso teste de lombada. Lembrando, a primeira mais fácil, a segunda intermediária e mais duas difíceis. Vamos passar aqui a 30 por hora. Totalmente tranquilo a passagem na lombada, a gente passou até um pouquinho a mais, 34. Agora vamos para aquela lombada que é um pouquinho mais difícil. Vou reduzir aqui para os 30 por hora, vamos lá. Vamos passar na lombada. De novo, não tivemos problema algum. O carro não bateu, nem raspou, passou com bastante tranquilidade. Agora as lombadas que ficam aqui no blocreto, parecido com o parelepípedo. Vamos ver, inclusive, o isolamento acústico do carro. Por enquanto, isolamento acústico bom. Vamos lá na lombada. 30 por hora. Nenhuma dificuldade. Eu vou aumentar um pouquinho a dificuldade na próxima. Eu vou passar 35. Não é uma velocidade indicada para essa lombada, mas vamos ver como é que o carro se comporta. Vamos lá. 35. Mais uma vez, a passagem na lombada foi realmente muito boa. O que demonstra que realmente, se você está comprando um Etios, pensando na situação ruim de rodagem que você tem no Brasil, é uma ótima escolha. Agora vamos aqui para uma manobra de fim de rua. Vamos ver como é que o carro se sai nessa manobra aqui numa região relativamente apertada. Volante mais uma vez leve. Muito leve, aliás, o volante bastante leve. Manobra bem fácil de fazer. Observando que nós não temos sensor de estacionamento e nem câmera. Então você tem que ficar atento. Mas usamos bem pouco espaço quando a gente compara com os outros carros que a gente já fez esse teste aqui. Então, já que nesse pequeno teste de modo urbano, o que a gente pode dizer é que o Etios passou com louvor. Principalmente no que diz respeito à resistência em obstáculos. Definitivamente no Etios a gente pode dizer que o motor é realmente um bom motor. Mas o câmbio automático não ajuda em nada. Principalmente com essas quatro marchas aqui. Agora, o que a gente percebe andando em modo urbano é que o carro não tem muita dificuldade. E um dos motivos para isso é que o Etios, quando a gente compara com o HB20 e o Onix, ele é o mais leve de todos. Com o peso abaixo de mil quilos. E isso faz total diferença no que diz respeito ao desempenho do carro. O motor também, com duplo comando de válvulas variável, também ajuda nessas situações. Afinal de contas, com a variação contínua e, obviamente, tanto admissão quanto exaustão, você tem um carro que tem respostas melhores em baixa velocidade. Assim, ainda que esse câmbio automático não seja o ideal, com toda certeza, no uso urbano, o Etios, mesmo automático, vai muito bem. Outro ponto que a gente também não pode deixar de citar no Etios é a excelente eficiência do sistema de climatização. Realmente, o ar-condicionado funciona muito bem para o carro. Ele tem a capacidade de gelar o interior do veículo bem rapidamente. Ainda que ele não tenha controle eletrônico, obviamente, não tenha um sistema de ajuste automático de temperatura, você consegue fazer o ajuste aqui de forma manual. Ainda assim, a gente percebe que funciona muito bem para gelar o carro e até mesmo para aquecer o veículo. É justamente no uso rodoviário que a gente vê algumas limitações do Etios. A primeira é o fato do carro não possuir um sistema de Daytime e Running Light. Assim, toda vez que você vai para a estrada com ele, você tem que se lembrar de ligar o farol para você não tomar uma multa. Outro detalhe também é justamente aquela história do câmbio automático de quatro marchas. Isso porque você tem nitidamente o desempenho do carro prejudicado pelas quatro marchas. Outro detalhe também que não agrada muito é o nível de rotação do motor. Assim, olha, estamos aqui a 100 km por hora e a rotação já está em 2.200 giros. Eu vou subir até 120, que é a velocidade permitida aqui na rodovia que nós estamos. Vamos ver aqui qual é a rotação que nós temos a 120 km por hora. A 120, nós temos uma rotação aqui próxima a quase 3.000 giros. O que, obviamente, acaba invadindo o ruído do motor, a cabine aqui onde ficam as pessoas. Assim, realmente, o câmbio acaba, digamos assim, matando o veículo. Então, se segue a dica, quando você for procurar o Etios, prefira ele na versão manual, que vem com um câmbio manual de seis marchas, consequentemente, muito mais gostoso para dirigir. Outro senão desse câmbio automático de quatro marchas é no caso de você precisar fazer uma retomada de velocidade. Eu vou baixar aqui a velocidade até 90 km por hora e vou fazer de conta que a gente precisa fazer uma ultrapassagem, por exemplo. Vou pisar tudo aqui e vamos ver o que acontece. Como vocês podem ver, além do motor ter que voltar para a terceira marcha e esboelar, no momento que ele troca para a quarta marcha, falta nitidamente força do motor. Ou seja, falta uma melhor relação de marcha para que o carro tenha um bom desempenho. Assim, certamente, na estrada, a gente só pode dizer que o Etios automático é, na melhor das hipóteses, satisfatório ou mediano. Outro ponto que a gente precisa levar em consideração no Etios, principalmente aqui no caso do automático, é a questão do consumo. Não podemos dizer que ele é ruim, mas definitivamente está longe de excelente. Segundo o programa do Inmetro, na cidade, com etanol, ele faz 8,1 km por litro. E na estrada, sobe para 9,2 km por litro. Já com gasolina, são 11,9 km na cidade e 13,2 km na estrada. Evidentemente, se esse carro tivesse um câmbio CVT ou um automático de seis marchas, certamente seria muito melhor. Isso porque, como a gente já disse antes, esse motor é um motor bastante moderno e eficiente. O carro é leve e uma boa construção. Tudo aqui favoreceria a termos um dos carros mais econômicos do segmento, mas o que acaba matando todo o problema é o câmbio automático de quatro marchas. Ainda assim, em favor do Etios, eu vou falar da usabilidade aqui de alguns comandos. O volante funcional, que é o mesmo do Toyota, é realmente bastante prático de ser usado. Lado esquerdo, interação com o sistema de som. E o lado direito, com o computador de bordo. Aliás, é muito simples de usar. Mesmo você dirigindo, você consegue acessar as funções aqui do computador de bordo com bastante facilidade. Basta colocar o botãozinho aqui para o lado. E você consegue até mesmo alterar as funções. O odômetro, no caso, o trip A e o B. O odômetro principal do carro e o controle de brilho do painel. Tudo isso com muita facilidade e até mesmo sem desviar a atenção do motorista. Esse painel central, lá no passado, ele era muito ruim com os ponteiros. Dava uma legibilidade horrível. Agora, com esse painel totalmente digital e de alto contraste, você realmente tem uma visão muito boa. E não só o motorista, mas como todas as pessoas que estão dentro do carro. Assim, ainda que essa solução de painel central seja questionada por muitas pessoas, por não ser, digamos assim, a mais usual ou melhor de todas. No caso aqui do Etios, com esse novo painel, ficou muito bom. Depois dessa completa avaliação com o Etio X Plus, a que conclusão nós chegamos? Bom, vamos começar pelos pênaltis do carro. Um dos detalhes que incomodou um pouco foi o porta-malas. Apenas 270 litros. Um pouco menor do que os principais concorrentes. Outro detalhe também que não agradou nada é justamente a presença desse câmbio automático de quatro marchas. Solução da década de 90, no ano 2018, realmente não dá pé. Certamente o carro teria um desempenho muito melhor se ele tivesse um câmbio mais preciso. Ainda assim, também faltam algumas coisinhas, como regulagem de altura do centro de segurança, ou ainda regulagem de profundidade do volante. E o modelo também não traz central multimídia. Agora, em favor do Etios, o que pesa? Tem uma série de coisas. O carro também tem uma suspensão de fazer inveja a muitos concorrentes. Suspensão consistente, bem adaptada para o mercado brasileiro e pronta para enfrentar lombadas, buracos e valetas. O interior tem um acabamento de bom padrão, ainda que faltem algumas coisinhas. De toda forma, o carro tem um bom espaço no banco traseiro. Assim, o que nós podemos resumir do Etios é que ele é um carro bastante espartano, porém honesto e, sobretudo, confiável. Agora fica uma dica aí para vocês. Se vocês querem o Etios X Plus, a nossa dica é, procure pela versão manual, que está aí com R$ 55 mil de preço público sugerido. Isso porque, certamente, você vai ter uma dirigibilidade muito melhor. Essa versão aqui, que beira os R$ 60 mil, já não é uma opção tão boa. Até porque, se você for um cliente que faz muito uso do carro na estrada, provavelmente não vai gostar muito dessa dirigibilidade do câmbio automático de quatro marchas. De toda forma, fica a dica aí para o Etios X Plus, que certamente é um produto confiável. ComprecarTV, sempre com as avaliações mais completas e detalhadas para vocês. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, Comprecar.com.br. Classificados de automóveis, é Comprecar.